Oi Rê, hoje nós vamos preparar uma farofa de baru. Vou usar um ingrediente novo, maravilhoso, muito legal, vamos lá. Um pouquinho de azeite, eu vou usar azeite e um pouquinho do óleo de baru também. Vou colocar cebola. Eu vou fritar um pouquinho a cebola, quando a cebola estiver frita eu vou colocar o tomate e a farinha de baru e um pouquinho de cheiro verde. Essa farofa vai ficar deliciosa e nós vamos acompanhar um franguinho. Vou colocar os cubinhos de tomate para dar uma cor. Também um tomate orgânico. Descobri o tomate, vou dar um sustinho com o tomate e já vou colocar a farinha. Fazer a nossa farofa. Um pouquinho de sal. E agora a farinha. Farinha de baru. Eu vou colocar o cheirinho verde. Está pronta a nossa farofa. Maravilhosa. Torrar um pouquinho. Aí eu vou colocar um cheirinho verde. Vou colocar direto, direto da horta, esse cheirinho verde. E agora eu vou acompanhar o saçã. Renata, aqui está o nosso prato. Maravilhoso. Uma farofinha de baru com saçã. Muito saudável e saborosa.